Não é nem tiktok, eu acho que é genial As mulheres, né? Mijam sentadas Elas vão lá, elas tiram a primeira tampa Deixam a segunda E sentam e mijam Por que que homem não pode fazer a mesma coisa? Não faz sentido, velho Vocês gostam de sentir a adrenalina? De mijar? Não faz sentido pra mim Ai meu Deus, o que eu fiz Ai, eu pulei, mano Eu tenho que... Que não dá, velho Segura, cara, segura e mija Segura assim, ó, pra baixo e mija Ai, bate no vaso Não sei o que, que mentira, velho Mentira, mentiroso Quem fala que bate no vaso tá mentindo